Rádio Nacional do Rio de Janeiro e plantão pelo Brasil E senhoras e senhores, continuando com esta série de depoimentos ao microfone da Rádio Nacional do Rio de Janeiro Nesta madrugada de 1º de abril, vamos trazer o deputado Rubens Paiva Representante do Estado de São Paulo no Congresso Nacional Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores A todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo Tão infelicitado por este governo fascista e golpista O nosso presidente ao tomar as medidas tão reclamadas por todo o nosso povo Medidas que conduzirão indiscutivelmente a nossa emancipação política e econômica definitiva Realmente prejudicou os interesses de uma pequena minoria de nossa terra Pequena minoria, entretanto, que detém um grande poder Todo o poder econômico deste país Todos os órgãos de divulgação, os grandes jornais e as estações de televisão Este momento nacional é um momento decisivo Em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução Dentro do processo da legalidade democrática Prestigiando o presidente da república e essa legalidade O povo flutuou 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 Figuras de destaque do mundo político brasileiro que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos. A CIDADE NO BRASIL O Brasil merece a verdade, as novas gerações merecem a verdade e, sobretudo, merecem a verdade factual, aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre a cada dia. A CIDADE NO BRASIL A Comissão investigou, em dois anos e sete meses, fatos ocorridos há mais de 40 anos, para apurar graves violações de direitos humanos, os fatos relacionados a essas graves violações, as estruturas, instituições locais, autoria. Foram criadas comissões da verdade pelo Brasil inteiro, nos estados, municípios, universidades, sindicatos, entidades como ordens de advogados. No âmbito da Comissão de Direitos Humanos, daqui do Senado, constituímos uma subcomissão da verdade, que fez diligências em quartéis que foram objeto de tortura e de violações de direitos humanos. A mais representativa foi a visita ao DOICOD, lá do Rio de Janeiro. E a Comissão da Verdade trouxe à tona versões, narrativas, coisas desconhecidas dessa história que o Estado considerou oficial. Cuidado que essa casa está em estado precário. Em uma Comissão da Verdade, o principal objetivo dela é dar voz às vítimas. Eu fiquei parada exatamente aqui, e eles formaram um círculo, todos eles, eram vários homens, e aí, porrada comendo, jogando com arco, jogando com o arco, e eu escutando os carros e o Thiago também sendo torturados. Aqui ficam três dias aqui. Nesse quarto eu vi pessoas caídas aí, eu olhava de cá e vi as pessoas aí. E aqui era a sala de tortura. Nessa sala eu fui torturada. Deixa eu tirar meu óculos, para que eu possa olhar nos olhos e ver, se eu ver meus olhos também. Nós fizemos muitas audiências para ouvir violadores, autores de graves violências. Nós não somos monstros. Eu não sou dedo duro. Eu estou falando o que eu fiz. Nunca interroguei ninguém, muito menos violei direitos humanos. Que houve graves violações de direitos humanos e que até hoje a gente paga um preço muito alto por isso, não há dúvida. E quando você faz a Comissão da Verdade, você não pega só as atrocidades. Você pega a organização do Estado brasileiro, a organização do poder. Como é que o golpe foi bolado, gerado, quem deu o golpe, quem usufruiu do golpe e quais as estruturas de poder que foram geradas a partir do golpe? É 40 anos atrás, mas foi um ontem se nós olharmos a história do Brasil. Então, é fundamental que isso seja reaberto, que essa ferida seja reaberta para mostrar que aconteceu isto. Em 1968, na França, principalmente, foi um movimento impressionante que aconteceu em Paris. Foi um negócio extraordinário. Eu sou integrante de uma geração que quis incendiar o mundo. Nos anos 60, os jovens que faziam faculdade comigo, no Brasil inteiro, nós fomos contaminados por esse feitiço. Você imagina o tamanho do nível de discussão política. O Brasil discutia política todos os dias, todos os dias, de todas as formas, com manifestações passeatas. Até os intelectuais, até os intelectuais, artistas, fizeram no Rio de Janeiro a passeata dos 100 mil. E aí os militares também começaram a matar as videranças dos estudantes. Teve a queda do Congresso de Biona. E aí centenas de presos. Aqueles anos eram terríveis. A gente convivia diariamente com muita dor, com muita violência. A opressão era no ar. A violência foi imensa, o que aconteceu neste país. Os estudantes haviam ocupado o prédio da Faculdade de Filosofia da Maria Antônia. Aí os operários lá em Osasco não tiveram dúvida, eles ocuparam as fábricas. Mas quando eles ocuparam as fábricas, a reação foi diferente. Lá não foi a polícia. Quem foi para as fábricas, quem invadiu as fábricas foi o exército. Porque teve dois golpes. As pessoas na história só teve um golpe. Teve 64 e teve 68. 64 era contra o velho partidão. O que era o partidão? Eram os professores, os ferroviários, os bancários, os operários. Que para nós, trabalhadores, naquela época, nós sentimos nitidamente que o golpe era contra nós. Não foi a segunda medida e não foi uma das primeiras. Foi a primeira medida dos militares, foi intervir no sindicato. Meu pai era sindicalista dos sindicatos ferroviários do estado de Minas. Era do Partido Comunista. E eu também era militante do Partido Comunista. Minha irmã. Meu pai era um operário concursado, era funcionário da Petrobras. Ele já não era nem militante do Partido Comunista, mas era um militante sindical. A partir daquele momento, todos os que eram militantes políticos passam a ser militantes também contra a ditadura. O segundo golpe já é o golpe mais seletivo. Já é o ato que se tornou o número 5. Aí já é a barra pesada, porque o povo brasileiro se reorganizou do golpe e foi para cima dos caras. Pelos atos institucionais, os militares suprimiam as liberdades individuais, os direitos individuais, caçavam mandatos. Sobre o problema de caçação de mandatos, temos o seguinte entendimento. Todos os que colaboravam para a sabotagem da pátria, todos aqueles que traíam a nossa família, devem ser expurgados da vida pública do país. Depois das manifestações estudantis que houve em 68, esses militares radicais conseguem uma desculpa, com base naquela agitação estudantil, para demandar um novo ato institucional. O ato institucional número 5 foi um golpe dentro do golpe. Foi o mais terrível de todos os golpes. Aí o bicho pegou. Aí todos os direitos individuais, habeas corpus, tudo foi suspenso. E eles começaram a prender gente pra caramba, matar gente pra caramba. Aí eles começaram a organizar os aparatos da repressão, operação moderante, os grupos clandestinos. Aí eu fui para a clandestinidade. E foi toda a minha família para a clandestinidade. Esse negócio da resistência armada e tal, isso é um processo de setores do Partido Comunista, e mesmo do Partido Comunista do Brasil, tinha uma leitura que tinha que enfrentar o golpe de outra forma. Então nós da dissidência optamos por uma concepção de luta armada. Eu optei pelo PCBR. E em 1970, nós viemos para São Paulo, nos integramos a uma organização revolucionária, clandestina de luta armada, Movimento Revolucionário Tiradentes, o MRT, que era uma organização basicamente só de operários, e nós nos integramos à luta armada. A partir dali, as ações começaram a ficar mais duras. E foi aí também que a luta armada se tornou a mais agressiva. Então foi um período extremamente difícil. Agora, o primeiro passo de violência não foi dado pela resistência, foi por eles. Começa em 1964, quando prenderam o Gregório Bezerra lá em Recife, e torturaram em praça pública. E as senhoras católicas da Marcha da Família com Deus pela Liberdade vão para a rua dizendo matem-se, comunista. E ele não era de luta armada, era um líder camponês, comunista. Esta violência, que aliás é uma violência que também é comum na polícia brasileira antes, durante e depois do golpe de 64, da ditadura militar, essa violência assumiu foros de uma repressão política sistemática. A UBAN, ela foi criada como um suporte do Exército. Membros do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Civil e da Polícia Federal. E tinha o apoio de empresários que financiavam a UBAN. Por isso se deu inicialmente o nome de Operação Bandeirantes, por causa dessa congregação, dessa junção de forças aí, com o objetivo de combater a oposição política que se delineava no Brasil naquela ocasião. Posteriormente, foi criado o DOI-CODE. O DOI, que era Operações, e o CODE, que era a parte administrativa, por assim dizer. Então, era o DOI-CODE. E o DOI-CODE funcionava para prender as pessoas, torturava as pessoas, responsável por muitas mortes. E depois que as pessoas sob tortura falavam, os seus depoimentos eram encaminhados ao DOPS, para que fosse encaminhada a Justiça Militar. Nós apenas éramos analistas e dizíamos o que tipo de informação nós queríamos, e isso depois vinha para nós. Uma pergunta que vocês estão cansados de fazer. Tinha tortura? Havia tortura? Eu digo que institucionalmente, não. O organograma da repressão, que não é uma interpretação nossa, são documentos da própria ditadura, mostram o seguinte. A cabeça da estrutura, que é o Sistema de Segurança Interna, CICEGIN, era o ditador, chamado de presidente, que tinha uma comissão de alto nível, que eram todos os governadores, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o chefe do SNI, o chefe do CISNE, que é o Sistema Nacional de Informações, que compõem uma rede que vai se desdobrar nos CODs, que depois tem os seus DOIs, que o braço operacional do COD é o DOI, por isso que chama DOI-COD, e depois você vai ter as ASIs, que são assessorias de segurança e informação, que se reportam ao DSI do Ministério Civil, como o Ministério da Educação, por exemplo, e todos se reportam ao SNI, que se reporta apenas ao ditador. O presidente da República elaborou uma diretriz de segurança interna que deu poderes aos generais, comandantes militares de área para combater o terrorismo. Sim, o comandante do Exército era o comandante do ACOAD. Não, não. Lá ninguém usava, ninguém era milícia, ninguém trabalhava por conta própria. Ali havia um plano nacional de combate, porque as polícias se tornaram impotentes. Foi preciso criar um órgão supra-estadual e deram o comando para o Exército. Outro aspecto que é importante que a sociedade brasileira tome conhecimento é que foi escondida as sete chaves. É o financiamento da repressão pelas empresas privadas. O presidente Geisel, ainda em São José dos Campos, inaugura a nova fábrica de motores diesel da General Motors. Daí sairão, inclusive, peças e componentes a serem exportados para os Estados Unidos. A equipe de busca do DOI está escrito lá, não é interpretação, está escrito literalmente. A equipe de busca será comandada privativamente por um capitão do Exército. Terá composição, não sei o quê, e usará, terá seu dispor, dois Volkswagen. Não é um carro. Dois Volkswagen. E uma C-14, que é da General Motors. O diretor da General Motors veio visitar a fábrica aqui no Brasil e o segurança deles veio trazer e foi visitar o DOPS antes de ir para o aeroporto. E nós ganhamos da General Motors. O chefe, o engenheiro da segurança, lá mandou um par de abafadores para o instrutor de tiro poder aguentar na sala lá com a molecada. Nos livros de entrada e saída do DOPS, a gente comprova lá. Não é entrada de preso, é entrada de visitantes. E lá tem o Geraldo Resende de Matos, representante escrito Fiesp, que ele entra todos os dias e sai, não se sabe que horas. Então, é parte do esquema de repressão. O senhor sabe que alguns empresários passaram por lá, né? Ah, sim. Quando eu cheguei lá, a marmitinha era do Grupo Ultra, que era fornecida. O Enning Albert Boylinson, ele era presidente do Grupo Ultra. Ele era um arrecadador de dinheiro para repressão e tortura. E alguns depoimentos que a gente tomou aqui foi dito que ele ia lá e gostava da coisa, assistia a torturas. Porque dentro das minhas funções tinha um presentinho, entre aspas, o pessoal prestava serviço lá. Tudo que sempre foi dito, que tinha caixinha para colaborar com a repressão, ele falou. Todo policial que prestava serviços ao DOI-CODE se beneficiava, era incluída nessa listinha. A gente retirava a verba do gabinete secretário. Durante a ditadura, todos os torturadores, todos os colaboradores da tortura, também, são agraciados com a medalha do pacificador. Recebi a mais alta condecoração outorgada pelo Exército Brasileiro em tempo de paz. A medalha do pacificador com palma com os arrozetas, tanto aqui com muito orgulho. Portanto, escreve, quem deve estar aqui não é o Coronel Carlos Alberto Virante Lúcia. Quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. Não sou eu, não, senhor. É o Exército Brasileiro que assumiu por ordem do Presidente da República a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. As Forças Armadas têm uma responsabilidade identificada. A tortura contra perseguido político houve na ditadura Vargas e voltou a existir na ditadura de 64. Era uma política de Estado. Isto nós estamos absolutamente convencidos. E é uma conclusão que nós chegamos na Comissão Nacional da Verdade e que vai fazer parte do nosso relatório. Das nossas conclusões. Não era praticado por este ou por aquele mal policial ou mal militar. Era uma política de Estado estabelecida pela ditadura militar de 64. Isto não tem a menor dúvida. ou seja, um crime de Estado não tem a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. de militante do perceber o preso pelo doicote e começou um processo de perseguição preso muito torturado eu fui pendurado o dia duas horas da tarde por me tirar 8 horas da noite e me deram coisa de armamento na minha costela também foi presa política é sequestrado 28 de dezembro de 1972 juntamente com toda a minha família o apartamento foi invadido eu tomei uma coronhada com o ferro da metralhadora nesse meu olho direito foi preso foi usado e foi conduzido ao doicote logo eu cheguei passei pelo corredor polonês em que levava pancadas é telefone caía eles me levantavam eu tinha cabelo comprido me levantavam pelo cabelo né em seguida me da sala de torturas você entra na sala é colocado primeira coisa que você faz é tirar a tua roupa que fica nu isso vale para homem e mulher a senhora tirava a roupa aqui dentro já ou quando a senhora chegava aqui e aí ficava nu e aí os caras começavam a passar a mão no corpo da gente falando como que uma branca vai ficar casada com um preto que não sei o que foi isso aí um bando de sádicos procuradores em volta de você fazendo perguntas gritando chutando muita palmatória aquela palmatória numa uma tábua cheia de furinho aquele furinho eles vão te batendo assim batendo assim isso aqui a sua pele vai subindo e vai cortando choque pau de arara folgamento e outros métodos variados por tudo isso eu passei o pau de arara eu fui eles me colocar no pau de arara nem o pau de arara era uma sensação horrível porque você fica nua pendurada com a cabeça para baixo você quer levantar a cabeça muita hora que você não aguenta mais a cabeça solta os relatos de tortura são inúmeros ah todo mundo diz que foi torturado meus interrogatórios não foram feitas só na casa foram feitas até em prisões e eram uma conversa normal nunca houve pau de arara não não a tortura psicológica houve já começa por aí paulo maliães é o homem do doi código que levou a jiboia para o quartel do espírito santo onde foi torturada é durante três meses a ex-militante do pc do b então com 19 anos grávida e jornalista o que deu um depoimento extremamente comovedor e corajoso relatando que o paulo maliães era o homem que trouxe a jiboia do doicódio do rio para fazer essa tortura terrível em que a míria teve que conviver durante horas num quarto absolutamente escuro ela e a jiboia o sono as pessoas falam não tem é confrontada com a dor com a estupidez humana num grau então o ponto é isso eu mesmo quando comecei a minha vida essas informações eu mesmo cheguei a fazer tortura e a tortura tem que comer? tem o senhor acha? acho tem feito a tortura? o senhor quer saber uma verdade o senhor tem que me apertar para me contar certamente houveram excesso o que o senhor está chamando de excesso? tudo que foi nomeado aqui por exemplo vamos lá choque elétrico é fato é fato paulo de arara é fato é fato depois eles começaram a preparar já a cadeira do dragão que essa cadeira que ela é toda coberta revestida de metal já vão colocando fio na vagina fio no ânus nos ouvidos te amarrando os braços as pernas vão jogando água para aumentar o choque a gente percebe muito claramente que há uma loucura isso vai gerando quer dizer esses agentes da repressão os torturadores há uma às vezes parece a sensação que a gente tem é que há uma competição de sadismo aqui nós fazemos um escândalo quando o cara toma um sopapo um pé do ouvido eles não foram presos porque jogavam bola de gude ou soltavam pita eles foram presos porque portavam armas e se propunham a lutar tá certo você impor sofrimento físico em alguém para que ele confesse o seu crime? eu acho que tá certo porque esse cara não tem dignidade nenhuma uma das coisas que meu avô lutava que ele achava errado foi um ato praticado pela igreja pela distribuição da terra meu sogro não era subversivo como ele chamava ele era um homem de opinião meu avô não se calava sempre denunciava atos dessa natureza no dia 6 de agosto eles invadiram a casa do meu sogro eles fizeram uma fila de homens para bater no meu sogro pagavam o maior dinheiro que eles fizeram com ele bater no palmatório o palmatório bateu na puta dele dando choque e ele gritava todo mundo o seu Epaminondas não foi um caso isolado essa operação que o prendeu e matou a operação Mesopotâmia tem relação direta com a operação Trombas e Formoso e também com as operações do Araguaia Trombas e Formoso uma região perto de Goiás desocupada em que vários posteiros ocuparam e se organizaram muito bem depois do golpe aquilo foi considerado subversivo e o José Porfírio inclusive que era o líder é um dos desaparecidos no campo quer dizer ele chegou a ser preso ele foi levado para Brasília depois a advogada conseguiu a soltura dele ele foi solto ele entrou no ônibus na rodoviária de Brasília para voltar e nunca mais foi visto e nunca mais foi visto a guerrilha do Araguaia não chegou nem a começar vocês sabem, não é? quer dizer, os paulistas foram para essa região e começaram a se organizar os camponeses entraram um pouco a reboque e quando começaram as expedições de repressão a essa guerrilha houve três expedições na primeira e na segunda quase não houve muitos resultados porque os camponeses ou não sabiam quem eram os guerrilheiros não é sabiam porque tinha os paulistas ali mas também não sabiam quando eles se escondiam ou os que sabiam também não contavam porque eles tinham uma coisa ali uma ética do homem do campo o pessoal do exército invadiram a casa a nossa residência paraguaia batendo muito que eu estou aleijado eu estou sem dente aqui na minha boca porque botaram choque ali na minha boca foi o choque mais ruim que eu peguei então fiquei 45 dias preso 30 dias foi de sofrimento feia todo dia o pessoal do exército foi na nossa região lá novamente metralhou a casa dos guerrilheiros toda derrubaram botaram fogo também na nossa casa e nós meu pai com dez filhos teve que sair correndo para a cidade atravessamos o rio para não ser metralhado de noite por que os índios camponeses estariam na Comissão da Verdade? afinal os índios por exemplo pensar nos anos 60, 70 muitos deles estavam tão isolados que nem sabiam que existia qual era o governo se era ditadura se era democracia porque as violações que aconteceram com indígenas não foram violações porque os índios eram militantes contra o regime aconteceram porque o regime tinha políticas de ocupação das terras que não respeitou os direitos indígenas até as crianças índias não vão viver mais num mundo de desolação a catequese civilizada vai chegar até elas e em breve a tecnologia e a cultura integraão todo o Brasil central de progresso brasileiro e universal se havia índio no caminho para os projetos dos militares eram obstáculos a você superar a bala a guarda indígena foi criada em 1969 ela atua junto com a formação de um presídio em Minas Gerais perto do município de Resplendor dentro de uma aldeia indígena que é a aldeia Krenak e para lá eram enviados tanto os índios por exemplo o caso de uma índia que se embriagou quanto índios que eventualmente também tentavam lutar por suas terras enfim há muitos casos de modos de prender e punir indígenas não por nenhum ato ilegal mas simplesmente por reagirem ao arbítrio ou aos abusos ou invasões os camponeses também não necessariamente estavam lutando contra a ditadura depois teve um momento em que há reação mas os camponeses estavam a luta por terra eles estavam defendendo suas terras o fato é que as ocupações de terra no Brasil como até hoje era sempre a lei do mais forte o estado estava sempre do lado das supostas autoridades nesses conflitos todas aquelas vezes que as pessoas dirigiam o meu avô chamando ele de terrorista na realidade terrorista foram aqueles homens que por lá passaram que bateram em mulheres que mataram crianças que ocultaram os cadáveres que não tiveram a honra, a hombridade moral sequer de devolver os restos mortais do meu avô no caso do Epaminonas nós conseguimos localizar e entregar os restos mortais à família foi talvez um dos momentos mais emocionantes da comissão o estado brasileiro é responsável pela violência praticada contra estas milhares de pessoas que foram mortas, que foram torturadas, que tiveram seus direitos cassados O caso Rubens Paiva foi um caso que mereceu muita atenção da comissão e a comissão conseguiu hoje ter um quadro absolutamente completo ou praticamente completo do que houve com o Rubens Paiva os outros são os golpistas que devem ser repelidos e desta vez definitivamente para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiada um deputado que não era comunista mas que presidiu a CPI do IBADE em 62 e revelou as empresas que estavam contribuindo para financiar o golpe militar no Brasil ele mostrou quem fez o complô para derrubar o João Goulart aonde nos levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem o que na minha opinião selou a morte dele 20 de janeiro de 1971 ele é preso em sua residência quando eu acordei os militares já estavam em casa eles estavam com umas roupas escuras eu acho que alguns até de terra em gravata se não me engano e sacolas com metralhadoras, armas e tal e já estava um ambiente mais calmo eu não peguei um momento mais nervoso que foi o momento da invasão depois ele foi levado para uma instalação da aeronáutica depois para uma instalação do exército lá foi torturado, foi morto a noite ele já passava muito mal e ele foi atendido por um médico é o Amilcar Lobo e o Amilcar Lobo deixa um decoimento dizendo que o Rubens Paiva naquele momento já foi encontrado com uma hemorragia abdominal grave com a ruptura hepática, com a ruptura do fígado e que se ele não fosse hospitalizado e ele advertiu que ele deveria ser hospitalizado imediatamente para não morrer a informação que se tem é que no dia seguinte dia 21 na madrugada ele já passava muito mal no dia 21 ele ainda é torturado por que que não se sabe o que foi feito do corpo de Rubens Paiva o senhor resolveu uma missão para assumir com a orçada do Rubens Paiva verdade? é mas quem executou essa missão não fui eu nós vivemos um tempo em que as pessoas começam em que esse gelo começa a se quebrar e nós precisamos que esse gelo se quebre muito mais porque nós precisamos saber o que aconteceu meu irmão era muito quieto meu irmão era muito centrado meu irmão não era de falar meu irmão não era de muitas palavras não era de se exibir era muito discreto e o Stuart foi morto porque não desunciou seus companheiros quando a repressão sequestrou prendeu habitualmente Stuart Angel a repressão já sabia que Lamarca tinha saído da VPR e estava no MR8 e sabiam que Stuart sabia onde estava Lamarca e foi torturado barbaramente para revelar o paradeiro coisa que não o fez ele teria sido inclusive arrastado com um jipe com a a cara enfiada no no cano de descargo no jipe a outra comprovação importante que a Comissão Nacional da Verdade faz e que corrobora aquilo que de certa maneira já era adotado como informação bastante consistente é de que sua morte se deu na base aérea do Galeão a história que ele me contou foi o seguinte que um dia ele estava de serviço porque ele era controlador de voo estava de serviço na torre quando chegou Burnier com um grupo de oficiais e pediu que interditasse a pista depois ficou sabendo que ele estava enterrando o corpo de um como na época chamava subversivo cuja depois veio detalhes que era o filho de Zuzu Anjo eu tenho esperança de encontrar o corpo do Stuart eu tenho quase quase a certeza de que nós vamos encontrar se não o corpo mas uma resposta e recentemente já no final da comissão na véspera do encerramento houve então a localização de uma ossada no centro do Rio de Janeiro na verdade da fotografia dessa ossada que havia sido identificada num canteiro de obras feita de uma obra conduzida pela mesma empresa que havia feito a reforma da pista de Santa Cruz foi feito um exame técnico cotejando a foto do crânio com uma foto de Stuart Angel Jones e é bastante coincidente não há nenhum tipo de elemento na conformação daquele crânio que afaste a possibilidade de ser Stuart Angel Jones há muita coincidência isto é uma perspectiva que fica a mamãe já sabia da morte do Stuart e ela só teve os detalhes dessa morte a partir da carta do preso político Alex Polari que estava na base aérea do Galeão junto com Stuart contando os detalhes da morte do Stuart do Galeão mas ela nunca deixou de criar a sua moda ela usou a moda como estandarte da sua agonia ela usou as faixas de nojo de luto que vinham nos vestidos como as suas faixas de protesto ela não tinha medo de transgredir no meio daquela gente daquela gente tão importante tão surda tão muda tão cega quando ela leu que o Henry Kissinger vinha ao Brasil ela correu e levou ela tinha um dossiê sobre a morte do Stuart ela fez se vestiu de turista americana pediu uma amiga Lourdes eu tenho que ir ali no Sheraton me leva a Lourdes e a mamãe foi toda vestida de turista americana a Lourdes eu sou tão esquisita hoje e levou a mamãe no Sheraton chegou lá a mamãe perguntou isso aqui eu não sei o que e subiu e deu do cara com a comitiva do Kissinger e entregou o dossiê Mr. Kissinger Mr. Kissinger Mr. Kissinger e quatro meses depois eles assassinaram a mamãe acidente da mamãe não foi acidente isso foi mesmo provocado Qual é a relação do Coronel Fred Perdigão com a morte da estilista Zuzo Angel já que até hoje as forças armadas negam completamente qualquer tipo de vinculação com essa morte olha ele darrava pra mim que ele tinha planejado obedecendo a ordem essa a simulação do acidente dela ele tava lá pra conferir e foi fotografado no local eu no início eu não queria que fosse provocado eu preferia mil vezes que a mamãe tivesse morrido de um acidente quem não preferia né só de pensar nos momentos de aflição que ela deve ter vivido né eu preferia que ela tivesse morrido de um acidente que ela tivesse dormido e nem tivesse visto né você não preferia a ditadura não suportava as mulheres isso é um fato uma mulher que faz política eles não suportam pra nós mulheres eu acho pros companheiros também é alguma coisa muito violenta eu já relatei esse fato é algo não não é nem nojento eu não sei escrever o que significa pra uma mulher um 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 torturador introduzir o dedo com fio elétrico na sua parte mais íntima aconteceram muita muita violência sexual entre homens e mulheres né isso eu acho que é uma das coisas que o relatório final da comissão vai deixar claro que a violência sexual era uma prática muito disseminada muito mais do que se imagina tinha um um torturador de nome gaeta esse inclusive é é o nome dele mesmo que eles usavam muito com o de nome mas esse era o nome dele gaeta se não me engano lorival gaeta ele se masturbando e jogando esperma em cima de mim essa questão de violência sexual se existiu existiu um caso ou dois é Ana Cossiça ela foi muito torturada ela tava visivelmente que havia sido violentada então com os órgãos genitais cheios de sangue a roupa toda toda de sangue nunca aconteceu isso é mentira nunca 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 ninguém foi estuprado lá dentro daquele órgão pra mim foi uma uma cena que eu nunca vou esquecer o ostro ter coragem ou covardia não sei como chama esse gesto de levar os meus dois filhos pra dentro da sala de tortura e eu na cadeia dragão eu acho assim pra mim foi uma coisa mais eu não sabia o que fazer eu lembro que minha filha fala isso até hoje eu tinha vontade de te abraçar porque eu achava que você era minha mãe mas você não reagia isso são algumas coisas que ficaram muito claras no trabalho que a gente vem desenvolvendo muitos relatos de gestantes torturadas barbaramente torturadas que perdiam os bebês teve um momento no outro acho que no terceiro dia que eu desço a minha irmã também está presa minha irmã grávida de oito meses sendo levando choque inclusive na barriga isso não me conforma não existe lógica mesmo a lógica autoritária ou arbitrária justificar que uma mulher seja vítima de tortura que uma mulher grávida seja vítima de tortura no jornal nacional o Cid Moreira leu uma nota do primeiro exército dizendo que foi morta em tiroteio com as forças de segurança a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado no dia seguinte eu recebi um telefonema da família me pedindo para ver se eu conseguia liberar o corpo e ela branquinha estava com hematoma no olho e o outro pendurado tinha um um afundamento no maxilar tinha muitas mordidas pelo corpo ela não tinha unha nem do pé nem da mão não tinha bico de seio ela estava muito suja de sangue foi preciso lavar o corpo eu fiz um gesto de carinho nela passei a mão aqui nela quando eu fiz isso meu dedo afundou aí eu levei um susto e comecei a mexer no cabelo e vi que tinha um afundamento em volta da cabeça era chamada coroa de Cristo que eles botavam na cabeça um torniquete de aço e vão apertando por isso que o olho dela estava pendurado a repercussão desse desse corpo na minha alma é desculpa gente mas é é muito duro hoje dia internacional dos direitos humanos dia 10 de exemplo nesta data a comissão nacional da verdade chega ao final de suas atividades entrega neste momento a vossa excelência senhora presidente o relatório que registra os trabalhos que desenvolveu e as apurações que realizou o relatório no meu entender marca uma fase nova da abertura política e o relatório aponta aquilo que não era oficial e passa a ser reconhecimento do estado brasileiro os estados tem pelo menos quatro deveres em relação a graves violações de direitos humanos então o dever de verdade que é esse que nesse momento a gente tem está exercitando aqui no Brasil com a criação de uma comissão da verdade esse dever é basicamente abertura de arquivos e criação de espaços onde as vítimas tem voz como uma comissão mas entrando por essa porta de fundo ali o Brasil foi o país mais atrasado entre aqueles que passaram por processos ditatoriais a ter uma comissão nacional da verdade a comissão nacional da verdade foi herdeira de investigações e de seus resultados que se iniciaram ainda na década de 1970 ainda durante a ditadura e da mesma maneira que as investigações não se iniciaram com a comissão nacional da verdade elas não se encerrarão com a comissão nacional da verdade fizemos uma leitura da lei muito cuidadosa entendemos que nós tínhamos que contar os fatos com as suas circunstâncias que falar da autoria que responsabilizar os agentes os autores desses fatos nós então produzimos as recomendações as recomendações tem correlação com o relatório eu acho que a coisa mais importante é recomendações no sentido de que nós temos que deixar aqui que eu chamo de cláusulas testamentárias nós recomendamos que haja o reconhecimento pelas forças armadas da conduta que tiveram ao dar causa essas graves violações de direitos humanos incitamos as forças armadas a colaborar no sentido de abrir as suas entranhas e mostrar olha, nós erramos nisto locais das forças foram usados para a prática de violações de graves violações nos direitos humanos esse documento se constitui no relatório de estatística do DOI-COD do segundo exército do mês de outubro de 1973 mortos dentro do DOI-COD 45 eles não reconheceram isto ninguém foi morto lá dentro do DOI todos foram mortos em combate e o que o senhor disse foram mortos dentro do DOI não é verdade eles foram mortos pelo DOI em combate fora, na rua, dentro do DOI nenhum a nossa presidente é uma ex-guerileira presa e torturada e hoje os generais do exército presidido comandado por Dilma Rousseff dizem que não houve tortura no DOI-COD essas duas situações não podem coexistir um dos dois está mentindo sem a verdade é impossível vai sempre pesar sobre as forças armadas essa nódoa nós tivemos um um relacionamento com as forças armadas contínuo e muito respeitoso e pedimos muitas informações através de ofícios e que eram respondidos e nós recebemos as respostas e julgamos em geral insatisfatórias é muito difícil fazer a corrupção da verdade num país em que você não tem acesso aos arquivos há no entanto uma frustração muito grande que é não conseguirmos ter avançado mais na localização dos restos mortais dos desaparecidos políticos isto é algo que a comissão ficou devendo apesar do enorme esforço que ela desempenhou pela ausência de documentos dos militares sem dúvida nenhuma porissão a justiça Recomendamos que haja responsabilização criminal civil e administrativa dos que deram causa das pessoas físicas que deram causa a essas graves violações é o dever de justiça que é identificar, processar e punir aqueles que forem reconhecidamente responsáveis por esses crimes em relação a esses autores não sejam aplicados os dispositivos positivos da lei da anistia. A lei da anistia não pode impedir isso. Não se pode anistiar quem praticou crimes contra a humanidade. Mesmo porque o crime de tortura é apontado pela nossa Constituição como imprescritível. A anistia é sempre uma sombra que paira sobre esses deveres que os Estados têm que cumprir, no caso do Brasil. Porque a lei da anistia, ela anistiou todo mundo, inclusive os torturadores. Chegou o dia de encaminhar ao Congresso o projeto de lei de anistia aos que hajam cometido crimes políticos ou conectos. A lei da anistia que existe hoje é a lei da anistia de um momento histórico e uma imposição de um regime ditatorial. Um terço do parlamento, do senado, era constituído de biônicos. Não foram eleitos pelo povo, não representavam o povo, não falavam em nome da nação. Que acordo é esse? O Estado matou e executou pessoas e torturou sem dar, inclusive, o direito ao julgamento. Ah, mas por que vocês estão investigando só o lado dos militares, dos agentes do Estado que fizeram isso? Não existe dois lados. Esse é o lado, o nosso lado. Nós fomos presos, julgados, torturados, condenados. Então, não tem o que fazer. Nós sofremos a ação do Estado em cima de nós. O outro dever é o dever de reformar as instituições, de torná-las democráticas, de torná-las capazes de promover e respeitar os direitos humanos. Tem que ter disciplinas que levem os militares que estão se formando, que estão entrando nos concursos, a discutir a questão da democracia, a discutir a questão dos direitos humanos. Essa transição negociada em que se perdoou aqueles que praticaram violência contra o cidadão, contra o contribuinte, a quem lhes caberia proteger, é que terminou fazendo com que uma prática absurda que se mantenha até hoje. Incluindo aí o desaparecimento forçado de pessoas, como é o caso do Rio de Janeiro, de um operário da Rocinha, de um trabalhador da Rocinha, Amarildo, que foi preso e poucas horas depois tinha desaparecido. É como se você tivesse uma permissão tácita do próprio Estado para cometer violações, porque aqueles que fizeram isso ontem não aconteceu nada com eles. Então por que eu não posso torturar e sumir com o Amarildo? Quem vai me impedir de fazer isso? O Estado? Esse mesmo Estado que até hoje não fez nada? O outro dever é reparar, reparar sempre simbolicamente, construção de espaços de memória, museus, literatura para as escolas. Você precisa lembrar que a ditadura militar prejudicou a vida de todos os brasileiros, e não apenas aqueles que participaram da luta armada, não apenas os que foram da esquerda. Então acho que esse foi o grande problema da Comissão Nacional da Verdade, não ter conseguido atrair a atenção das pessoas comuns. Mostrar para esses brasileiros e brasileiras que eles também foram prejudicados. A miséria, crianças que morreram de fome, crianças sem registro de nascimento. A ditadura fez tudo isso também. Não foi só torturar, prender e matar. Ela foi um negócio, ela deu lucro às pessoas. Poucas pessoas enriqueceram e muitas pessoas empobreceram. Então mexer com isso é mexer também com a estrutura econômica do nosso país. Restituindo a memória e a verdade deste período, contribui para que essa geração de hoje possa conhecer melhor a sua história e saber a importância da defesa dos direitos humanos, a defesa dos direitos das pessoas. Isso tem que ser lembrado, para que não seja repetido, num momento em que alguns grupos ainda vão para a rua pedindo regime autoritário. O querendo, às vezes não pedem o regime militar, mas querem ainda resolver problemas que eles acham que é também de uma vida mais democrática através de um golpe autoritário. A gente só é capaz de construir a democracia se a gente usa a gramática dos direitos humanos, se a gente consegue colocar a dignidade e a vida humana como o bem principal. E aí Amém. Amém. Amém.